Presidenta Dilma Rousseff viajou hoje para a cidade de Ufah, na Rússia. Ela vai participar da sétima cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião deste ano marca a implementação da primeira instituição do grupo, o novo Banco de Desenvolvimento. A cidade de Ufah, na Rússia, tem cerca de um milhão de habitantes com uma economia baseada na indústria. Fica a mais de mil quilômetros da capital Moscou, já perto da fronteira da Europa com a Ásia. É aqui que acontece a sétima cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Ufah para participar da série de encontros que acontece nesta quarta e quinta-feira. A cúpula de Ufah acontece em um momento de aprofundamento das relações dos BRICS. Isso porque começa a sair do papel a primeira instituição do grupo, o novo Banco de Desenvolvimento, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes, de forma a complementar a outras instituições financeiras internacionais. Também entra em vigor em breve o arranjo contingente, uma espécie de reserva de 100 bilhões de dólares, ao qual os países poderão recorrer em momentos de dificuldade. Questões organizacionais já estão sendo tratadas. Nós vamos ter aqui, na Rússia mesmo, algumas providências de ordem prática para que as instituições se tornem plenamente operacionais dentro do curto prazo. É nesse prédio que acontecem os encontros, que vão ter como resultado uma declaração de Ufah e um plano de ação para aumentar a cooperação. Há ainda um documento sendo elaborado independente da cúpula sobre a estratégia econômica dos BRICS para o futuro. Como todas as cúpulas anteriores, o sentido desta é promover o diálogo, constante diálogo, diálogo que vai se aprofundando entre os chefes de Estado dos países membros do BRICS, procurando avançar na cooperação, na coordenação, especificamente nessa área financeira e também nos grandes temas da governança internacional. A origem dos BRICS foi em 2006, inicialmente sem a África do Sul, que passou a fazer parte do grupo em 2013. A primeira cúpula aconteceu em 2009. Desde então, os líderes se reúnem anualmente. As ações desenvolvidas em conjunto já abrangem cerca de 30 áreas, como agricultura, ciência e tecnologia e segurança da internet. Os cinco países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm uma população de mais de 3 bilhões de pessoas. Mais de um quarto do território da Terra fica nesses países, que juntos registraram um produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas num período de quase 17 trilhões de dólares em 2014. O Brasil se soma a África do Sul, a Rússia, a Índia, a China, em busca de mudar a relação de força no sistema internacional. Por quê? Porque com a crise de 2008, nós estamos assistindo uma desconcentração, um impulso a mais na desconcentração do poder no mundo.